É o DJ Danza ES, é o brabo da putaria E aí DJ Bueno, lança a braba que ela gosta Bato minha piga bem na tua cara, só pra você não ficar na espera Bato minha piga bem na tua cara, só pra você não ficar na espera Toma lente na boca dela, vai, vai, vai Lente na boca dela, toma lente na boca dela Vai comer essa putaria, vai, 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 vai Ela quer lente na boca dela, vai, vai, vai Lente na boca dela, ela quer lente na boca dela Ela fuma e senta, fica foguente pra apagar seu fogo Pica do pai, pica do pai, pica do pai Pica do pai, pica do pai, vai pra frente e pra trás Vai pra frente e pra trás Se tá malvada na bala, cê tava relaxa e se acaba na pica do pai Pica do pai, 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 pica do pai Pica do pai, 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 pica do